Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Juristas, advogados e membros do Ministério Público de todo o país entregam manifesto de apoio à Presidenta em defesa da Constituição. Anunciadas medidas para fortalecer a educação pública no país, como trazer de volta para a sala de aula, jovens que abandonaram os estudos. E veja também, inflação tem queda em março e registra o menor índice para o período desde 2012. O Notícias da Semana começa agora. Um grupo de mais de 100 juristas esteve no Palácio do Planalto para manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato pela legalidade em defesa da democracia, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do poder judiciário. O grupo de juristas é formado por advogados, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, professores e estudantes de direito. No encontro, eles se manifestaram em defesa da legalidade e da democracia. O governador do Maranhão e ex-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, afirmou que o processo de impedimento da presidenta Dilma não tem base legal. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. O impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura, primeiro se punde, depois se acha a prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas um, as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PLN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. Se um atraso no pagamento para bancos estatais, que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que isso é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. De acordo com o subprocurador-geral da República, João Pedro de Saboia de Melo Filho, a importância do encontro é a defesa do Estado de Direito Ameaçado. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito Ameaçado. Ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando, sim, substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. A juíza do Distrito Federal, Glaucia Folley, ressaltou que o combate à corrupção não pode ser feito corrompendo a Constituição. Estamos assistindo à emergência de um pensamento extremamente autoritário, que vai na contramão da nossa consolidação da democracia e influenciações que não são condizentes com o espírito democrático. Dada a seletividade do direito penal, quem irá sofrer com essas reformas, todos nós sabemos, é a população mais vulnerável do Brasil, eu falo em especial do jovem, negro, pobre da periferia. Os juristas também entregaram à presidenta Dilma Rousseff uma série de manifestos em que se posicionam na defesa das garantias individuais dos cidadãos e contra arbitrariedades do poder judiciário. Foram ao todo 27 documentos, assinados por diversas entidades e grupos. Associações, coletivos, sindicatos e outras entidades assinaram os documentos. Um deles, lido durante o encontro, reafirma que o Estado Democrático deve estar submetido às leis. O manifesto condena o processo de impedimento da presidenta Dilma sem fundamento jurídico e reafirma a defesa da estabilidade democrática e o respeito às instituições jurídicas, o que passa também pelo respeito ao mandato conquistado por meio do voto. Lutaremos para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas, o que, especialmente num momento de crise, vem a ser a posição mais prudente no sentido de se fazer respeitar. A vontade do povo manifesta, através de meios definidos pela Constituição, por meio de eleições diretas, regulares e periódicas. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, destacou a evolução do trabalho e a autonomia da Polícia Federal e o critério de nomeação do Procurador-Geral da República como mostras de como o governo tem trabalhado pelo fortalecimento das instituições. Ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para nomeação para a Procuradoria-Geral da República para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que, em todo momento, a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. O sociólogo e professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos, enviou uma mensagem de apoio à democracia brasileira e contra o que chamou de forças desestabilizadoras. Não é só a democracia que se perde, são também todas as conquistas que, nos últimos 12 anos, fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conta que também todo o mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. Durante o encontro, a presidenta Dilma agradeceu as manifestações dos juristas e lembrou que o combate à corrupção sempre foi uma prioridade de seu governo. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo. Um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim otorgado pelo povo brasileiro. Dilma afirmou que a sua atuação à frente do Executivo Federal sempre se pautou pelo respeito às leis e à Constituição. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. Mas o que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Depois do evento, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de determinar que todas as investigações referentes ao ex-presidente Lula, que estão na primeira instância no Paraná, sejam enviadas ao STF. A base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós. Vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho que a sociedade brasileira, ela conquistou a duras penas, muito duras, o processo que nos levou nesse processo, que nos levou à construção do que nós temos hoje, que é um país com direito de expressão, com liberdade de manifestação, com instituições sólidas. Respeitá-las, preservá-las, é objetivo nosso. E em entrevista exclusiva à TVNBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou que o governo vai recorrer da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal de suspender provisoriamente a nomeação do ex-presidente Lula. Na noite desta quarta-feira, a Advocacia-Geral da União recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. A iniciativa é para suspender a decisão do ministro Gilmar Mendes, que na semana passada concedeu uma decisão provisória contra a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. A ação se soma a outras do governo que já tramitam na Suprema Corte. Em síntese, são um conjunto imenso de medidas que estão sendo discutidas justamente por força de que nós entendemos que não há nenhuma invalidade, nenhuma nulidade, nenhuma ilegalidade na nomeação feita pela presidente Dilma Rousseff em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Teori Zavascki, também do Supremo Tribunal Federal, acatou parte de uma ação do governo. Determinou que o processo e a interceptação telefônica de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Na visão do ministro da Advocacia-Geral da União, a decisão revela que a divulgação do áudio por parte de um juiz de primeira instância do Paraná foi uma grave ilegalidade. Diante daquela interceptação ou daquelas interceptações telefônicas, se entendesse que havia a possibilidade de ocorrer algum ilícito, teria encaminhado aquele material para o Supremo Tribunal Federal em sigilo. Jamais tê-lo juntado num inquérito e ainda permitido a sua divulgação. José Eduardo Cardoso falou ainda sobre as citações dos nomes da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Segundo Cardoso, a delação de Delcídio não merece credibilidade. A investigação premiada é, na verdade, um depoimento que faz com que investigações devam ocorrer. Dá uma orientação em relação a um universo a ser investigado. jamais efetivamente algo que deve ser colocado como uma prova inquestionável, como uma prova intransponível. Que se investigue e se verá que a delação do senador Delcídio do Amaral, em momento algum, se sustenta minimamente diante daquilo que ocorreu. É uma delação feita por alguém que desejava vingança, por alguém que desejava sair da prisão. E aí, combinando as coisas, procurou atingir o governo, conforme a empresa já anunciava antes da própria delação ser feita. Portanto, uma delação que não merece a menor credibilidade. A inflação, nos 15 primeiros dias de março, apresentou queda. O índice nacional de preços ao consumidor amplo ficou em 0,43%, um recuo de 0,99 ponto percentual em relação a fevereiro. Para o IBGE, o índice foi o mais baixo para meses de março, desde 2012. Em março, o índice ficou em 0,43%, contra 1,42% de fevereiro. De acordo com o IBGE, dos nove setores pesquisados, sete apresentaram desaceleração na taxa. São eles, alimentação e bebidas, habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Já os dois setores que apresentaram aumento no índice foram artigos de residência e vestuário. Nós temos duas grandes preocupações em termos da economia. Nós temos uma, que é reduzir o desemprego, fazer o Brasil voltar a crescer. E fazer isso controlando a inflação. A boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio. Há, por parte do próprio mercado, que geralmente é um pouco pessimista, a convicção de que a inflação está numa trajetória de declínio. A economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, a chamada meta fiscal, pode ser menor. O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta, que diminui em quase 21 bilhões de reais a meta anterior. Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a medida é uma forma de manter os serviços públicos e ajudar a estabilizar a economia sem criar novos impostos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira. Uma autorização aos representantes e leis da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos e para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente. E em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre os planos do governo para a retomada do crescimento econômico. Todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem a autorização do Congresso Nacional. Para que nós possamos manter alguns programas, manter alguns investimentos numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como em qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a Presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a Presidente possa executá-las. E hoje nós estamos numa situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. E um balanço da política monetária foi apresentado no Senado pelo Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. O Presidente do Banco Central falou sobre a situação da economia mundial e os impactos no Brasil. Os principais questionamentos ficaram em torno da inflação e das reservas internacionais. Sob a inflação, Alexandre Tombini disse que a taxa de 2015, de 10,7%, foi consequência da alta do dólar e dos chamados preços administrados, que são aqueles que dependem de autorização do governo para ter aumento, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica. Alexandre Tombini disse que o Banco Central trabalha com a meta de 6,5% para a inflação deste ano. Já para o ano que vem, o objetivo é chegar ao centro da meta, que é a de 4,5%. Ele afirmou que reduzir a inflação é o caminho para recuperar os investimentos privados e o consumo da população. Reitero que o Banco Central não se furtará caso novos desenvolvimentos alterem o balanço de riscos da inflação e adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos objetivos do regime de metas, ou seja, circunscrever a inflação aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional em 2016 e fazer convergir a inflação para a meta de 4,5% em 2017. E uma lei sancionada nesta quarta-feira vai aumentar a mistura de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil. Hoje são adicionados 7% de biodiesel ao óleo diesel. Agora esse percentual será de 8% a partir de março do ano que vem, chegando a 10% em até 36 meses. A lei ainda permite que o percentual chegue a 15% se testes e ensaios em motores validarem a utilização da mistura. De acordo com a presidenta, a iniciativa vai beneficiar todo o país. Todos nós ganhamos com isso. Ganha a agricultura familiar, ganha a agricultura comercial, ganha as indústrias produtoras, as usinas produtoras de biodiesel, ganha o consumidor no Brasil e ganha o meio ambiente. Ao ganhar o meio ambiente, ganha toda a população brasileira. A energia elétrica vai chegar com mais facilidade a diversas comunidades de nove estados da Amazônia Legal, que atualmente estão no escuro ou são iluminadas por termoelétricas. Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff autoriza o governo, a partir de 15 de abril, a leiloar a concessão para a construção de linhas que vão interligar estas comunidades às demais regiões do país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a iniciativa é uma solução estruturante para levar energia para a região. A decisão, portanto, implementa efetivamente numa região que tem sido importante na fronteira do crescimento da geração hidráulica no Brasil. Estado do Pará, por exemplo, um dos grandes questionamentos no Estado do Pará é que o Estado do Pará tem Tucuruí, terá agora Belo Monte, tem Tânis Pires, tem o potencial de Tapajós, entre outros, um dos maiores geradores de energia do Brasil e, no entanto, tem regiões dentro do Estado do Pará que nós não temos como chegar com a energia se não tivermos uma solução como essa. Essa é uma solução, portanto, estruturante para a região amazônica. Anunciadas medidas para fortalecer a educação pública no país. Uma delas é trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. O governo está propondo a criação de uma força-tarefa que vai promover uma busca ativa para trazer de volta à escola estudantes de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos. O Censo da Educação Básica de 2015, apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, mostra que mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nessa faixa etária não estudam. O Ministério identificou cada um desses jovens e, em abril, lança o programa que tem como objetivo despertar neles o desejo de voltar a estudar. Nós vamos chamar as equipes de saúde da família, as equipes de saúde na escola, as equipes de assistência social nesses municípios. Vamos conversar com todo o secretário de educação, diretores da escola, para tentar montar uma força-tarefa de visitar essas famílias e buscar apresentar uma série de possibilidades para que esses jovens voltem para a escola. O Ministério da Educação estuda ainda aumentar o tempo das aulas no ensino médio de 4 para 5 horas por dia, com mudanças que tornem o currículo mais interessante para os alunos. E os estudantes que têm mais de 18 anos e não terminaram o ensino médio vão ter mais uma opção para conseguir o certificado, além das provas do Enem. O Ministério anunciou para ainda este ano um exame específico para esses jovens e adultos, que vai ser realizado duas vezes por ano. Como você está selecionando um jovem para a medicina, para a engenharia, é muito mais sofisticada a prova, muito mais difícil. Ela não é feita só para cuidar desse jovem. Então nós vamos fazer um exame específico para os jovens do ensino médio se certificarem. Vão ter duas chances no ano. E com o Pronatec e EJA, quer dizer, ele fazer um ensino técnico e concluir a sua formação é muito mais interessante. Outra preocupação do governo federal é com as crianças que estão em fase de alfabetização. O Ministério da Educação identificou 26 mil escolas, que concentram 7 de cada 10 alunos de quinto ano com alfabetização incompleta. Instituições com este perfil vão receber mais atenção dos programas de apoio a esta fase do aprendizado. O Ministério da Educação também apresentou o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento, que prevê a integração de três planos, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Programa Mais Educação. Entre as medidas do Programa Integrado estão reforço escolar a alunos do quarto ao sexto ano com alfabetização incompleta e letramento insuficiente, apoio a ações de aumento da jornada escolar e atividades pedagógicas com bolsistas do PIBID, o programa que dá bolsas para a formação de professores em 10 mil escolas prioritárias por seis horas semanais. O Censo da Educação Básica 2015 mostra que o Brasil tem quase 28 milhões de alunos no ensino fundamental e cerca de 8 milhões no ensino médio. Mostra ainda que as taxas de aprovação desses estudantes subiram entre 2008 e 2014. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, 87% dos matriculados foram aprovados em 2008. Seis anos depois, foram 92,7%. Nos anos finais, a porcentagem subiu de 79,9% para 84,8% no mesmo período e no ensino médio, de 74,9% para 80,3%. Cerca de 70% das mortes do Brasil estão relacionadas à arma de fogo. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o Instituto, a Campanha Nacional do Desarmamento ajudou a diminuir os índices de homicídios no país. A pesquisa mostra que em 2014, 59.627 pessoas sofreram homicídio no Brasil. Isso equivale a 29 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de homicídios no país vem crescendo ao longo dos anos. Tem a ver com a expansão dos mercados de drogas ilícitas que se deram no rastro do aumento da renda em várias localidades do Brasil nos anos 2000. E quando há uma expansão do mercado de drogas, a reboque vem muita violência, porque a violência é utilizada para disciplinar os mercados, na disputa por mercados, para disciplinar os trabalhadores no negócio de narcotráfico e também para disciplinar devedores duvidosos. Os números foram analisados com base no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e mostram que em 2014, o estado com maior proporção de assassinatos por 100 mil habitantes foi Alagoas e com a menor foi Santa Catarina. A análise também identificou que dentro dos estados existem diferenças regionais com diminuição e aumento da violência em cada micro região, áreas formadas por municípios com as mesmas características econômicas e sociais. O Nordeste possui 14 micro-regiões na lista das 20 mais violentas do país e 7 na lista das mais pacíficas. O governo federal, junto com governos de estados e prefeituras, vem adotando medidas integradas para diminuir os índices de homicídios no país. Uma delas é a Campanha Nacional do Desarmamento. A Campanha Nacional do Desarmamento busca mobilizar a sociedade brasileira para tirar de circulação as armas de fogo no país. Qualquer cidadão pode fazer a entrega em um dos mais de 2 mil pontos de coleta espalhados pelo Brasil. Ele não precisa se identificar e ainda recebe uma indenização que varia entre R$ 150 e R$ 450, dependendo do porte da arma. Mais ou menos 76% das mortes no Brasil são causadas por arma de fogo. Então, o controle de arma de fogo, ele é fundamental para que tenhamos menos mortes no país. O país ainda se diz um país pacífico, o que não é verdade. O brasileiro, ele pode ser alegre, mas ele ainda é um povo que decide os seus conflitos, as suas controvérsias com litígios. E esses litígios agregados à arma de fogo que nos traz o homicídio. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. E associação da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. Com o Notícias da Semana fica por aqui. Tchau, tchau.